muito bem rapaziada chegou o processador Ryzen 5 5500 comprei no aliexpress não fui taxado o vendedor ele enviou uma foto antes de enviar o produto então vamos abrir tá aí muito bem embalado nesse plástico bolha não vem na caixa original mas isso aí não tem importância nenhum vamos abrir então galera tá aí a embalagem muito bonito muito bem embalado estão vendo o processador mais um adesivo está ali essa fita amarela e da china tá aí o processador ele vem com a marquinha mais nada que que impeça aí ele é usado né mas não parece que é usar parece que é novo é de tão bem conservado que está toda uma olhada aqui no pino aqui e não estou vendo nenhum pino torto mas eu vou abrir aqui pra ver direitinho então tá aqui vou mostrar pra vocês aqui a câmera não está pegando legal mas estou vendo aí que tá bacana novo novo bem conservado tá aqui o adesivo né pra colar no pc ryzen 5 da série 5000 aqui no meu pc tá aí eu tô usando o ryzen 3 eu comprei é esse processador por 444 reais eu peguei numa pro super promoção ele na faixa e na normal ele custa 580 mas eu peguei uma promoção 444 reais no cupom então tá aí nenhum pino torto show de bola muito bacana mais uma vez mais uma vez aqui e tá com a marquinha aqui mas não dá pra ver a câmera não tá pegando direito não tá pegando direito mas tá aí rapaziada perfeito perfeito eu recomendo esse vendedor para vocês antes dele enviar o processador ele manda foto né do pacote é bacana bora montar bora montar bora colocar ali no pc é bom tá aí já o processador funcionando já instalado deu trabalho em tive que atualizar bios da placa mãe né tive que fazer isso ainda mais é fácil então trabalho mas é fácil tá aí olha a qualidade rapaziada a qualidade é top demais e eu tava usando o ryzen 3 3 3 300 x agora com o ryzen 5 5500 show de bola não fui taxado não fui taxado passou batido também um pacotinho de nada né os caras vão querer taxar pô mês passado eu peguei a placa de vídeo né tá aí o canal rx 580 de oito dias da asus e agora peguei esse processador o ryzen 5 então é isso rapaziada eu vou deixar o link aí deste processador para quem quiser comprar na descrição gostou deixa o like se inscreva no canal e até a próxima valeu E aí e aí e aí E aí